E aí, pessoal, vamos falar então sobre tablatura. A tablatura é um tipo de sistema de notação musical que é muito usada para o instrumento de corda. Isso porque ela é muito prática e fácil de ler, porque ela funciona assim. As linhas representam as cordas do instrumento, portanto, tablatura para viola terá cinco linhas, assim como são os pares de cordas aqui da viola. Uma tablatura para violão, por exemplo, teria seis linhas, que são os números de cordas desse instrumento. As linhas estão na ordem da mais grave para a mais aguda, de baixo para cima, seguindo a convenção de escrita musical que o grave é sempre representado mais embaixo e o agudo mais no alto. Mas vai aparecer para você como se você estivesse olhando para a sua viola nessa posição, assim, deitada no teu colo. O grave está embaixo e o agudo está em cima. Os números que vêm escritos na tablatura se referem à casa onde você vai apertar a nota. Portanto, se você tiver tudo escrito na primeira linha de cima da tablatura, que representa essa sua corda ali, se aparece, por exemplo, 0, 1, 2, 3 e 4. Se refere, 0, a corda solta, 1, primeira casa, 2, segunda casa, 3, terceira casa, 4, quarta casa. E assim, qualquer número que tiver escrito na tablatura se refere naquela corda onde ele está desenhado, aonde você vai apertar essa corda. Alguns símbolos também que podem aparecer, muito comuns, é, por exemplo, o sinal de slide, que é um traço em linha reta, que significa que você arrasta um dedo de uma casa para outra. Assim, por exemplo, se tiver da casa 2 para a casa 4 na primeira corda, o efeito é esse. Se tiver escrito a mesma coisa, casa 2 para a casa 4, com uma ligadura, com uma linha curva, significa que a nota é ligada, você vai transmitir essa nota de um dedo para outra assim. São alguns dos sinais de efeitos mais comuns que vem escrito na tablatura. Além de alguns outros que a gente fala especificamente nas técnicas de mão direita, pode vir escrito, por exemplo, um sinalzinho em forma de uma cobrinha assim, que significa um rasqueado, e outros que vão aparecer na aula sobre esses efeitos aqui, né? Bem, tablatura é isso. Na próxima, a gente vai falar sobre o diagrama dos acordes, que representa um trechinho do braço do instrumento. Até lá então, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho